Música Oi gente, está começando o Boletim Informativo dessa quinta-feira, boa tarde! A Casa das Artes de Novo Hamburgo recebe a partir do dia 20 de fevereiro a primeira edição do Ciclos de Cinema. A proposta apresenta ao público a diversidade das produções cinematográficas aqui no Brasil, entre filmes e documentários que estão fora do circuito de exibição tradicional. Todas as sessões são gratuitas, com classificação etária e acontecem a cada 15 dias, nas quartas-feiras, às 7 horas da noite. Lembrando que não há necessidade da retirada de ingressos. E a Prefeitura de Campo Bom anunciou ontem que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho vai passar por reformas. Serão investidos cerca de R$ 700 mil, com recursos do município e também do governo federal. A escola nunca havia passado por uma reforma completa. E a proposta é melhorar a estrutura e ampliar a quantidade de alunos. Com isso, além das reformas, serão construídas duas novas salas de aula. No momento, não há previsão de início e nem de término das obras. Ontem pela manhã, aconteceu o evento de lançamento do Cante Pela Vida no Teatro Fevali, que é organizado pela ONG Juntos Pela Vida. Confere aí. A ONG Juntos Pela Vida realizou na manhã de ontem o lançamento da segunda edição do Cante Pela Vida. Com o intuito de prestar atendimento médico aos pacientes que aguardam na fila do SUS, a ONG realiza no dia 9 de abril o evento beneficente Cante Pela Vida. Esse ano o espetáculo tem o objetivo de trazer a temática amor. Então o nome vai ser Cante Pela Vida, o amor transforma. E hoje aqui a gente chamou as ligas da região, também alguns secretários de saúde, e os artistas que são os voluntários do dia 9, para apresentar para eles a temática do evento, explicar um pouquinho da ONG e também qual todo o objetivo que a gente quer fazer com esse evento. Então a gente realmente quer fazer em torno de mil atendimentos para suprir as demandas reprimidas da Secretaria de Saúde, com todo o valor arrecadado do evento do dia 9. O Cante Pela Vida foi um evento que iniciou ano passado, ele superou completamente as nossas expectativas, foi muito emocionante, onde nós vimos que muitas pessoas se dedicaram, como os artistas que doaram todo o cachê para a nossa ONG, como os voluntários da ONG, os voluntários das ligas. Foi uma entrega de muitas pessoas que pôde reunir uma verba para a nossa ONG, e essa verba nós conseguimos disponibilizar cerca de mil atendimentos nesse ano que passou. Então, sem dúvida alguma, muitas pessoas se beneficiaram muito por essa atitude benevolente que partiu de muitas pessoas. A expectativa é zerar a fila de atendimento, já que ano passado essa meta foi alcançada para mil pessoas. E, de fato, esse trabalho voluntário é muito importante. Ele traz não só essa possibilidade da pessoa ter o atendimento ali, conseguir o atendimento com o profissional, mas traz todo um trabalho que é desenvolvido no acolhimento das pessoas, na transmissão do amor, do carinho. E nós realmente vivemos tempos muito difíceis na nossa sociedade. Então, eu acho que esse compartilhamento do amor, do carinho, da atenção, ele é tão importante quanto a pessoa ter ali o atendimento. Então, a gente faz votos para que seja sempre um sucesso maior do que o outro, pela importância que cumpre, pelo auxílio que traz. O Cante pela Vida acontece no dia 9 de abril, às 8 horas da noite, no Teatro Fevale. Os ingressos podem ser adquiridos no valor de R$ 25,00 mais um quilo de alimento não perecível, no site www.teatrofevale.com.br, diretamente na bilheteria do teatro ou com os voluntários da Liga. Agora, seguimos com a previsão do tempo aqui no Boletim. Amanhã, o dia vai ser nublado com pancadas de chuva. Já a temperatura vai cair e a mínima vai ser de 20 graus, com a máxima chegando até os 25. E, por fim, vamos falar do Esporte Clube Novo Hamburgo. A equipe anilada segue em busca de reforços para o gauchão 2019. E ontem à tarde, foi a vez do lateral esquerdo Bruno Melchara de ser apresentado pela direção do clube. Bruno tem 21 anos e estava jogando na Chapecoense. Em 11 jogos pela equipe catarinense, ele marcou um gol. O jogador também teve passagens pelas categorias de base do Grêmio. E ainda falando do Noia, o time está com promoção de ingressos para a partida de sábado. O Novo Hamburgo enfrenta o São José às 8 horas da noite no Estádio do Vale. E para isso, conta com o apoio do torcedor. Na compra de dois ingressos com valor de R$ 40,00, o terceiro sai de graça. Lembrando que a promoção não se aplica para a meia entrada e torcida visitante. A venda já está disponível no Estádio do Vale. E o boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h30 no Facebook e também no canal 15 da NET. Não percam, hein? Boa noite a todos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho